Chega junto que eu vou lançar a braba, vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, abre o jogo e conta tudo, reforços, quem ainda pode vir e posições que estão sendo observadas. O dirigente ainda falou abertamente sobre a situação da negociação envolvendo a rascaeta Atlético Mineiro quer atravessar o Flamengo e tem clube europeu top de olho no Uruguaio. Você vai ficar sabendo tudo por aqui. E ainda a repercussão da vitória sobre o esporte pelo Campeonato Brasileiro. Renato tirou sarro do adversário, ficou curioso, te prepara a partir de agora. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e querendo me seguir nas redes, o link está aqui, vamos lá com informação, assista o vídeo até o final. Flamengo que fez as passes com a vitória no Brasileirão, mais uma vitória sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Desta vez 2x0 diante do esporte Recife. Não foi uma partida brilhante, mas o Flamengo jogou o suficiente para ser superior ao adversário e garantir o resultado positivo que é muito importante na escalada rumo à ponta de cima da tabela de classificação. Eu acredito, muita gente, não, mas está a 10x0, não interessa. O Flamengo vai buscar, vai chegar, vai passar e vai conquistar o seu tricampeonato brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. E o técnico Renato Gaúcho que, ao final da partida, falou a respeito da vitória e também essa pergunta que foi feita pelo Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, sobre o fato de que o Hernanes, que tinha estreado, estreou no segundo tempo, na derrota por 2x0 para o Flamengo, brincou dizendo que não tem papo. O título de 87 é do esporte. Detalhe, o Renato não só jogou e foi campeão em 87, como foi eleito o craque daquele campeonato. Confira. A pergunta é, e se ele tivesse vindo para o Flamengo, ele falaria a mesma coisa? Não, eu já falei uma vez, já falei várias vezes. O título do Flamengo, o título se ganha dentro do campo. O Flamengo ganha dentro do campo, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Esse assunto está encerrado com todo o respeito ao esporte. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. A CBF adiou os jogos do Flamengo em setembro. Como você pretende aproveitar esse período em que poderá se concentrar na preparação do time? Todo o tempo disponível para a gente treinar é importante, né? Sem dúvida alguma. Até porque eu tive apenas uma semana, digamos assim, cheia desde que eu cheguei. E mesmo assim, nós tínhamos um jogo lá em Natal e eu não fui. E as pessoas ainda acharam ruim. Eu acho que o mais importante de tudo o que a gente decide aqui dentro do clube, a gente sempre busca o melhor para o grupo, o melhor para o clube. E é importante essa semana que nós vamos ter lá na frente cheia. Mas por outro lado também, nós tínhamos o nosso jogo agora de quarta-feira pela Libertadores. E nós tínhamos o jogo contra o Ceará lá em Fortaleza no sábado. Aí passaram já o nosso jogo para domingo. E nós temos uma decisão contra o Grêmio na quarta-feira. E depois da decisão do Grêmio, nós tínhamos um jogo contra o Santos no domingo. Aí anteciparam o nosso jogo já para sábado. Então, você ganha de um lado, perde do outro. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, treiná-los. E buscar sempre as vitórias, independente da competição, independente do dia, a hora, o local que a CBF marca os jogos. Se tem algum problema nesse meio todo aí, é com a diretora. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo. Renato, que terá uma espécie de intertemporada para preparar a equipe. Já que após o dia 28, a partida com o Santos na Vila Belmiro, o Flamengo só voltará a campo pelo Brasileirão no dia 11 de setembro. Portanto, o técnico terá aí tempo suficiente para poder implementar a sua filosofia de trabalho e até mesmo recuperar jogadores que se encontram desgastados fisicamente. E você, o que acha do trabalho do técnico Renato Gaúcho? Você acredita que esse período vai ser benéfico ou pode até prejudicar tirando o ritmo do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então, esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E quem conversou com a gente na saída do estádio da Cidadania foi o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. A conversa foi conduzida pela minha colega Aline Nastari, da TNT Esportes. E ele falou sobre todos os assuntos possíveis. Os reforços, as contratações que ainda podem vir. Ufa! Pode chegar um zagueiro. Então, confira. Está na mesma situação que o Kennedy. A gente tem até o dia 28 aí. Mas é um jogador de um grande clube. E a gente está... Os maiores da Europa. E a gente está tentando aí ver se a gente consegue o mesmo êxito. Ou espera ter aí o mesmo final aí desse jogador. No caso do Andrés, a dificuldade é realmente conseguir o nosso empréstimo, né? Porque a gente sabe que o clube estava querendo vender o jogador. Sim, sim. Mas eu acho que... Eu acho que as tratativas estão andando. Sempre tem algum problema. Sempre tem algum ponto em que dá uma emperrada maior. Ainda mais num nível de jogador como esse, né? Um nível altíssimo. Um jogador que... Aí está com 25, 26 anos. No ápice da idade de um jogador, talvez. Então, a gente está feliz de estar nessa tentativa aí de contratar esse jogador. Eu queria que você falasse um pouquinho também da renovação do Arrascaeta. Eu acho que isso tem gerado para o torcedor uma expectativa muito grande. O Arrascaeta é um jogador imprescindível para a gente. O Flamengo sempre acreditou no Arrascaeta. Tanto que foi lá e pagou o que pagou. Fez cinco anos de contrato. Agora tem dois anos e meio de contrato, mais ou menos. A gente entende que precisa oferecer isso para ele, até pela performance, pelo que ele ganhou no Flamengo. A gente já ofereceu mais cinco anos de contrato para ele a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas tem um outro ponto, que é em relação ao empresário que está nos oferecendo os outros 25% e pede que a gente faça isso ao mesmo tempo. A gente vem conversando, a gente vem com muita tranquilidade expondo as dificuldades que o Flamengo passa em relação a não ter um público, como todos os outros clubes aqui no Brasil. Você vê aí a dificuldade que a gente está tendo em contratar, porque a gente não está botando dinheiro na frente. A gente está sempre tentando buscar dentro do mercado alternativas para se reforçar. Mas eu tenho certeza, eu acho que o final, que vai ter um final muito tranquilo. O jogador, a gente vai conseguir fazer essa renovação aí, mas tem que ter calma, paciência. E a gente vai ter resiliência para fazer as coisas certas aí. Às vezes um pouco o empresário, ele fica um pouco mais afobado. Se é do jogo também, eu não estou aqui para fazer nenhum juízo em relação a ele. Eu sou vice-presidente de futebol do Flamengo, estou tendo que cuidar dos interesses do Flamengo. E está certo ele, está certo ele de cuidar dos interesses do Flamengo. Mas tem uma questão central aí que eu queria ter a oportunidade de falar para vocês da TNT, de todo mundo que está aqui. Se tem um clube que acreditou no Rascaeta, se tem uma diretoria que acreditou no Rascaeta, foi do Flamengo. O Flamengo pagou, não vou falar em números aqui, mas vocês que procurem lá, vendo os balanços do Flamengo. O Flamengo pagou um caminhão de dinheiro por ele, porque acredita nele, sempre acreditou nele. Antes dele performar no Flamengo, agora que ele já performou e já fez tudo isso que ele faz aí no dia a dia para o Flamengo, não teria sentido nenhum a gente não acreditar nele. A gente acredita nele, só que nós passamos pela maior crise sanitária do planeta. Talvez a maior crise sanitária dos últimos séculos. E a gente tem algumas responsabilidades que não só sou eu que a tenho. Mas não vou dar o que falar, eu tenho certeza absoluta que na hora certa a gente vai resolver esse problema com o Rascaeta. Eu juro que é a última, porque você apareceu ali, o professor ficou louco, começou a te gritar e começou a dizer a gente quer Davi Luiz, a gente quer um zagueiro, o que dá para ter? Ah não, a torcida é, a torcida do Flamengo é isso e a gente respeita. Eu sei o tamanho dessa pressão, convivo bem com essa pressão todo dia. Mas é isso, caso a diretoria do Flamengo contrate o Kennedy, caso contrate o André, caso contrate um ou dois, caso renove com o Rascaeta, ainda vai ter uma sequência de nomes que eles estão falando aí. Mas esse jogo, isso aí, eu acho que isso faz parte do tamanho do Flamengo, da grandeza do Flamengo. E para estar aqui tem que ter disposição, tanto em campo e como fora também. Marcos Braz que falou inclusive da situação envolvendo o Rascaeta, aliás, tem novidade sobre ele ainda neste vídeo. Fique atento, aguarde, acompanhe até o final. Mas eu gostaria que você dissesse o que você achou dessas palavras, dessas manifestações do Marcos Braz. Sentiu firmeza? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato, através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Atlético Mineiro está monitorando a situação do Rascaeta e a sua negociação para a prorrogação de contrato com o Flamengo. Pelo menos é o que diz a imprensa uruguaia, que o clube mineiro, que vive do mecenato de torcedores ilustres que colocam dinheiro no clube, está preparando uma cilada para o Flamengo, uma pernada para o rubro negro para tentar contratar o jogador. Fato é que não houve nenhum contato com o agente do atleta Daniel Fonseca. Aliás, vale destacar que a Rascaeta tem contrato em vigor e por um longo período, até 31 de dezembro de 2023. E qualquer intenção ou movimentação do Atlético Mineiro, na intenção de tirar o atleta do rubro negro, pode configurar aliciamento em Flamengo. Pode ir à FIFA pedir uma atitude enérgica e uma punição exemplar para o Galo. Mas o fato é que os caras estão tentando ver se vai rolar alguma rusga, se vai ficar algum tipo de ruído nessa relação entre Flamengo e a Rascaeta para tentar entrar de alguma forma querendo contratar. Pode até levar o Rascaeta. É só pagar 40 milhões de euros, que é o valor da multa recisória, do atual contrato. E aí leva o jogador e não precisa nem negociar. Agora, uma coisa é certa, hein? A conta vai chegar. Então, que o Atlético abra o olho. E você teme que o Atlético, com esse negócio, sair contratando todo mundo que possa tirar a Rascaeta do Flamengo? Ou você acredita que isso não vai acontecer? Deixe abaixo a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você que tem aqui sua quadra, tem o seu campo, seu site, já imaginou disponibilizar para a galera que usa poder registrar a pelada? E você que pratica o seu futebol? Já pensou em eternizar os seus lances antológicos para tirar uma onda com a galera? Conheço o canal Eterniza, do meu amigo Vitor Almeida. O link está aqui na descrição do vídeo. E além do Atlético Mineiro, outro clube está monitorando a situação do Rascaeta e tem a intenção de formalizar uma proposta. É o Milan, da Itália, que está com bala na agulha por conta da negociação de alguns jogadores e também enxugou o elenco e pretende fazer uma proposta pelo jogador. Não chegou nada até agora ao Flamengo, pelo menos nas apurações que eu fiz. Mas, segundo a imprensa italiana, o Milan tem sim essa intenção de formalizar uma proposta o quanto antes. Mas, de qualquer forma, o Flamengo confia que vai encerrar essa janela para transferências internacionais no próximo dia 31 e que, com isso, os seus jogadores não serão mais assediados. E mais, internamente, o Flamengo nem cogita a possibilidade de negociar o Rascaeta. Não tem essa possibilidade. O jogador não está na prateleira e o Flamengo não vai estudar nenhuma proposta. Qualquer proposta que chegar pelo Uruguaio será descartada sumariamente. E você, o que acha desta situação? O Flamengo vai realmente conseguir resistir ao assédio de clubes do exterior? Uma proposta do Milan poderia balançar o Rascaeta, que tem o sonho de um dia jogar na Europa? Deixe abaixo o seu comentário. E, se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição. E siga-nos! Se você está procurando um plano de saúde que caiba no seu bolso e tenha qualidade, vá até o link na descrição, preenche o formulário e o consultor entrará em contato. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Não sai assim antes de deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão, beleza do Mataque! Ajeitou, bateu, golaço! Gol!